Quando uma pessoa se manifesta com uma piada de mau gosto, ofendendo minorias, ou quando realmente ofende minorias num bar, numa situação qualquer, essa pessoa, conforme a ofensa, deve ser avaliada pelas autoridades e aí usa-se a lei, se é xenofobia, se é racismo, se é contra a mulher, enfim. Há várias leis aí, uma boa parte delas ainda muito fracas, mas tem um aparato legal. Agora, quando essa pessoa é uma pessoa pública, uma figura pública, um ator, uma atriz, uma pessoa famosa e principalmente uma autoridade, um político, um político com muito voto, isso muda de figura. Se ele faz uma agressão, se ele fala alguma coisa, ou se ele dá a entender que se deve fazer um ataque a tal e tal pessoa, a tal e tal grupo, isso muda completamente de figura por conta do efeito multiplicador. Então, aí, a cobrança deve ser feita pela justiça, pelo Ministério Público, mas também pela sociedade como um todo. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, eu já vi petistas criarem movimentos, movimentos mesmo, de pessoas de irem na rádio tentar apedrejar, tirar o emprego da Raquel Xerazade, que já se indispôs comigo, acreditou numa mentira ou contou uma mentira sobre mim, eu fui na polícia, resolvi isso e ela não me pediu desculpas. Mas isso não importa, o que importa é que eu defendi ela nessa situação, por quê? Porque essa situação de você juntar grupos para atacar pessoas, isso é o fascismo, isso é o fascismo. E o fascismo pode ser incentivado, pode ser incentivado. Então, no caso do Bolsonaro, não adianta ele abraçar negros, não adianta ele beijar índio, não adianta ele ter mulheres a favor dele. As declarações dele, elas criam o fascismo porque elas autorizam pequenos grupos a se sentir cumpridores do que ele falou, entendeu? Então, quando ele diz, ah, os quilombolas são todos vagabundos, ah, gay não deve fazer, quer dizer, toda a história de vida dele é um incentivo a esses grupos. Então, ele é responsável, sim, pelo que ele fala e pelo efeito multiplicador que isso tem. Eu estou desfazendo esse vídeo porque eu tenho um leitor meu, é meu amigo, né? O Januzi, Heitor Januzi de Belo Horizonte. Ele, não sei se ele já se formou, talvez já tenha se formado em Direito. E ele põe uma série de coisas na internet a favor do Bolsonaro ou semi a favor. Recentemente, ele pôs uma foto do Bolsonaro abraçando um negro que foi um negro bem votado nas eleições. Para dizer que o Bolsonaro não é racista e que todo mundo ficou quieto porque esse negro que foi eleito é bolsonarista. O Januzi não está entendendo a própria profissão dele de advogado. Se ele colabora com o Estado que não é o Estado de Direito, ele está destruindo a profissão dele de advogado. Se ele está dizendo que o Bolsonaro não é racista porque abraçou um negro que foi bem votado, ou esse negro bem votado gosta dele, isso tem absolutamente nada a ver. Porque isso não destrói, não abafa, não anula todas as declarações dele de racismo. Então, o que acontece? Acontece que os grupos fascistas deixam de lado esse abraço dele em relação ao negro e passam a utilizar a fala dele contra os negros. São coisas diferentes, gente. Eu conheço dezenas de pessoas que são racistas, mas que vivem com negros, convivem com negros e nunca agrediram pessoalmente nenhum negro, mas colaboram para a proliferação do preconceito. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. Se você colabora com o preconceito, mas você é um zero à esquerda, é uma coisa. Se você colabora com o preconceito, aí não adianta abraçar o negro, porque você já colaborou com a divulgação do preconceito, que vai fazer com que outros hajam violentamente em seu nome. E aí você vira, sim, responsável. Por quê? Porque você está insuflando as pessoas à violência. Então, veja só. O Malafaia, uma época aqui numa marcha para Jesus, ele falou que se deveria expulsar os gays a pau daquela marcha. O resultado foi o seguinte. Depois ele se desculpou. Disse, não, eu falei no sentido metafórico. Não era para pegar um pau e bater nas pessoas, mas muita gente pegou pau e bateu nos gays. Entendeu? Ele é responsável, sim. Porque ele é uma liderança, porque ele estava com o microfone na mão e porque ele falou uma coisa inconsequente e que teve consequências para os outros. Aí ele foi para a justiça. Sabe quem o defendeu? Sabe quem o defendeu? Lindenberg Farias. Lindenberg Farias é o bonitinho, o cara que fez a campanha contra o Collor, o garoto mais bonitinho da campanha, depois foi eleito pelo PT, se envolveu com drogas, parou, aí voltou agora, o senador acho que não se reelegeu. Lindenberg Farias é o Kim Kataguiri amanhã. Só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer. Esse cara foi lá defender o Malafaia. Depois foi lá tomar benção na igreja do Malafaia por conta de votos. Isso é o cara do PT. Entendeu? Ele foi fazer a defesa dizendo isso que esse menino, meu amigo Januzzi, diz, ah, mas o Malafaia abraça, tem gente que é amigo dele, que é gay. Não, isso não importa. Isso não importa. O sujeito tem irmã e mãe, mas desenvolve uma fala machista contra mulheres no ambiente público, ele vai ser culpado pela violência da mulher, sim, se ele for uma figura pública que influencia a opinião. Você não pode ser uma figura pública, ser irresponsável e querer ter a mesma vida de quando você não era uma figura pública. Não tem volta. Se você se transformou em uma figura conhecida que influencia outras, a sua conduta, a sua fala tem outro peso. Pague o preço por ser famoso, pague o preço por ser liderança, assuma responsabilidades. Mas o cara não quer assumir responsabilidades. Aí fica, né? É a mesma coisa de criança, de político em época da campanha, pegar a criança no colo. depois não faz absolutamente nada pela infância. É a mesma coisa. É a mesma coisa, mas piorada. Essa conversa de que eu falo uma coisa aqui, aí sou mal interpretado pelo outro, isso não exime você de responsabilidade, não, dependendo do que você falou. Isso não exime, não. Isso é a conversa do Lula. Ah, eu falo uma coisa, as pessoas interpretaram outra, foram lá e roubaram. Isso é corrupção passiva, né? Você deixou o cara chegar em você. Porque você abriu portas. Se ele interpretou errado você e veio te corromper, você abriu portas. Entendeu? Nós, na vida pública, não podemos agir como nós agimos quando não tínhamos vida pública. As pessoas se tornam famosas, se tornam lideranças, depois não querem se responsabilizar. Então, Heitor Janus, meu amigo, você está errado a hora que fica protegendo o Bolsonaro. Você está depondo contra a sua própria profissão de advogado. Porque o Bolsonaro é contra o Estado de Direito. Ele está pleiteando nomear para ser ministro da Justiça o advogado dele no Supremo Tribunal Federal. O cara que cuida das causas dele. Então, ele não tem apreço pela Justiça. Ele não tem apreço pela profissão que os advogados exercem, juízes, promotores. Ele quer corromper a Justiça. Ele age como corruptor. Então, não adianta ele abraçar negros se na hora que ele fala, ele fala diminuindo os negros e se pondo contra as políticas de cotas, se pondo contra as políticas que trazem o negro para o orgulho, para o convívio e para baixar o preconceito. Poxa vida, gente. Será que é tão difícil entender isso que a gente explica mil vezes? Pô, não estou explicando para um cara... Sabe, Heitor, não estou explicando para um cara burro, pô. Estou explicando para um cara que seja de faculdade. Pensa.